Opa, e aí galera, Fenimes aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E bom cara, no vídeo de hoje vamos falar daqueles protas que não enrolam, cara Sim, isso mesmo, eles não enrolam que nem esse canal aqui Esse canal aqui a gente vai direto ao ponto, né meu parceiro? Vocês sabem que a gente aqui vai diretão, né? Nossa, eu tô falando muito essas besteiras, foi mal Bom cara, no vídeo de hoje eu resolvi falar dos protagonistas não virjões Sim, porque assim, existe tanto protagonista que se faz de imbecil, né cara? Quando se trata de relacionamentos, existem tantos que dá até raiva E eu não quero nem sair citando todos eles, porque enfim, vocês reconhecem muitos, né? Ai, ai, asta, 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 você, meu Deus do céu Se bem que as meninas, as Tissundere também não colabora, né? Mas enfim, então hoje vamos exaltar esses queridos protagonistas Eles que tomaram atitude e conseguiram sair do... Conseguiram sair da zona da amizade e chegaram finalmente com a garota, né cara? Às vezes a garota é uma protagonista também, às vezes não Mas enfim, cara, hoje vamos exaltar esses caras aí, porque eles merecem, né? E também pra gente dar uma relembrada e lembrar das situações, como aconteceram Mas enfim, antes do vídeo começar, já sabe, né cara? Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se for novo E também ativa o sininho pra ver os próximos vídeos Espero que nesse vídeo meu áudio não fique zoado, tá? Já peço perdão pelos últimos vídeos, que o áudio saiu meio chiado, às vezes, em algumas partes Mas enfim, isso aqui dá não ter um microfone decente Isso aqui dá não ter um microfone, né? Pra falar a verdade Mas enfim, sem mais enrolação, vamos começar Bom cara, e o primeiro da lista eu vou colocar o Emiyashiro de Fate Stay Night De Fate Series, pra falar a verdade Pra quem não conhece o anime Fate, é basicamente um monte de magos e mestres lutando pelo santo grau Que é um cálice que realiza desejos e assim girar a trama toda em Fate Eu não vou dar muitos detalhes de sinopse, né? Porque enfim, os detalhes aqui são os protagonistas, né? Então vamos lá, Emiyashiro Você já deve ter visto esse cara por aí em algum lugar, né? Memes sobre ele, dele falando alguma coisa sem sentido Tipo, as pessoas morrem quando são mortos, enfim Eu não vou mentir aqui, eu não reparei nessas falas Mas dizem que ele falou, então eu vou acreditar, porque muita gente confirma Então enfim, bem, o Emiyashiro, ele com certeza entrou nessa nossa lista aqui dos não-vijões Porque enfim, em todas as rotas de Fate, ele fez alguma coisa com alguém Então, assim, pra quem não entende as rotas, né cara Mano, falar de Fate é sempre complicado sem ter um guia aqui no canal Eu ainda vou fazer esse guia, tá? Eu prometi há um tempo atrás, né? Porque ultimamente eu tô gravando outras coisas, enfim, eu tô meio enrolado Mas eu ainda vou gravar esse vídeo, tá? Me cobrem, se vocês quiserem Então tá, mas eu vou considerar aqui o Shirou da rota Heaven's Feel Que é o que a gente tem mais certeza de que rolou mesmo Que no caso, ele tá lá com a Sakura, né cara? Que a Sakura em Heaven's Feel, ela tá meio, tá meio problemática Pra quem não sabe, a Sakura é a garotinha de cabelo roxo, de cabelo curtinho Que lá em Heaven's Feel, ela é viciada em ir pros finalmentes, tá ligado? Eu não quero especificar muito bem, porque o YouTube é meio fresco Mas vocês tão me entendendo Então ela chega lá no quarto do Shirou E eles mandam ver, né? Cês tão ligado, né? Nossa, essa expressão ficou muito ruim Mas vocês me entenderam Então ela chega lá no quarto dele, lá Eles começam lá a se, sabe? A se dar uns pega lá Aí então rola E a gente tem a confirmação que rolou, né cara? Porque, assim, não precisa mostrar que nem um hentai, tá ligado? Mas só dá a impressão de que aconteceu mesmo Aí tem aquelas impressões, né cara? Tem lá ela em cima dele Tem lá a cama se mexendo Então, é mais que comprovado que rolou sim Então por isso que o Shirou entra aqui na nossa lista dos não virjões Isso aconteceu também em Heaven's Feel Ou em Unlimited Blade Works E no Fate Stay Night original Porém, lá os caras fizeram um simbolismo totalmente ridículo E, enfim, então eu não vou considerar esses dois Mas aconteceu nesses dois também Mas eu vou pegar o Heaven's Feel Que é o que a gente tem mais certeza O próximo da nossa lista, ele até que é bem destacado, né? Kirito de Sword Art Online Bem, o Kirito aí, pelo amor de Deus A galera chama ele de protagonista genérico, né? De Sekai Mas, na verdade, ele é o original Os outros são os genéricos do Kirito Então não confundo, tá? Você que chama o Kirito de genérico Não, ele não é o genérico Ele é o original Genéricos são os outros que foram copiando ele ao longo do tempo Tirando o Kazuma e o Subaru Que eles, enfim Ah, e a Katarina também Tem um monte de gente falando da Katarina Eu ainda preciso ver o Tommy Gaming Mas não tô muito afim, não Mas, enfim, cara O Kirito é outro que entra aqui na nossa lista Vocês podem criticar ele o quanto quiser Mas, pelo menos, uma coisa é fato Ele não é um dos rijões dos animes aí, né? Tô falando de você mesmo, isso aí É, você não vai sair dessa, né, cara? Eu sei disso Mas, enfim, o foco aqui é o Kirito Bom, o Kirito e a Suna, né? Eles entraram numa certa... Numa lua de mel E lá já rolou muita coisa Mas, antes disso, lá na capital Na capital lá de Sword Art Online No primeiro arco, cara Eles já tinham se encontrado junto numa casa lá E aconteceu Deixaram sutil? Olha, nem tanto Mas, cara, dá pra pegar ali que rolou alguma coisa, né? Que mente inocente essa que você deve ter Que não reparou que aconteceu, né? Especialmente naquele momentinho lá, cara Que tá o Kirito sentado na borda da cama E tá lá a Suna Sem nada Só cobrindo com um lençol Então, cara, com certeza aconteceu alguma coisa, né? Que ela não ficou sem nada E dormiu do lado dele Ele não é o Issei, cara Isso mesmo É que o Issei acontece com isso direto com ele E ele não faz porcaria nenhuma Mas ali aconteceu, tá? O Kirito vai por mim Porque depois disso tem outras cenas Que dá pra entender que, meu Deus Com certeza aconteceu alguma coisa Que não é possível eles dois ficarem daquele jeito Se não tivesse acontecido nada Então, com certeza, cara Rolou o Kirito Entrando aí na nossa lista também Dos não virgões O próximo da lista é um protagonista Que as pessoas detestam muito Muito mesmo E eu também detesto ele, cara Que, é sério Ele por um bom tempo ficou irritante Só melhorou lá pro final do anime Mas já era tarde demais Pra você se apegar a ele Amado Amado Yukiteru De Mirai Nikki É isso mesmo É impressionante, né, cara? Você olha pra carinha dele Você diz Hum, esse protagonista aí Ai, como ele é genérico Como ele é clichê Como ele é bundão Mas O cara, pelo menos Conseguiu mandar ver lá Pros dois últimos episódios Eu acho Por aí E junto com a outra protagonista, né, cara? Que é a Gazai Uno Que é a melhor garota do anime E a verdadeira protagonista Que levou o anime nas costas, né? Enfim Como aconteceu? Bom O mundo já tava prestes a acabar Já eles tinham basicamente Mais um dia de vida Eu acho Até tudo se destruir Aquelas bolas negras Saírem destruindo tudo Como se fosse um Como é que se chama mesmo? Aquelas bolas espaciais Tipo um buraco negro Sugando tudo É, é isso aí Enfim Então já ia acabar o mesmo mundo Então eles se decidiram lá Que queriam ficar juntos E queriam Chegar aos finalmentes, né, cara? E rolou Aconteceu Deixa bem explícito Que sim, aconteceu Quer dizer Não tão explícito assim Mas dá pra entender Basicamente Que aconteceu sim Então, enfim Amado Yukiteru Entra na nossa lista Eu não acredito nisso Mas acredite Aconteceu Aquele protagonista Que passou o anime inteiro Sendo Enganado Não fazendo nada certo Chorando direto Se escondendo Pra caramba Nos momentos das batalhas Mas pelo menos Ele conseguiu Chegar aos finalmentes Com alguém E com a protagonista No caso Então Merece estar aqui Na nossa lista Apesar dele ser muito Sem graça Mas enfim Aqui a gente tá falando De gente que chegou Nos finalmentes Ele chegou Então ele merece estar aqui O próximo Esse aqui Eu citei Num vídeo anterior Tá Mas enfim Eu tô citando ele aqui De novo Porque ele com certeza Tem que estar nessa lista Makoto Itou De Skull Days Eu até dou uma ênfase Pra falar o nome dele Porque o cara O cara é um verdadeiro galinha Você achou o que eu ia dizer Pegador né Mas não É um verdadeiro galinha Filho da mãe mesmo Enfim Makoto Mano Eu tenho alguma coisa Pra falar do Makoto Só basta colocar As cenas dele Aqui na tela E vocês já vão entender Que pelo amor de Deus Primeiro Foi com a Sekai Depois Foi com A garota lá Que é amiga dela Eu acho que foi Depois Foi A Aquela garota lá Outra de cabelo Castanho Que dizia que era Doida por ele Da infância Depois Teve Teve Três meninas O cara É uma máquina De Não vou nem falar nada E pra finalizar Também rolou Com a Kotonoha Eu acho que rolou sim Lá no episódio final Que foi quando eles Finalmente ficaram juntos Na mesma casa Então eu creio que rolou também Então com certeza O Makoto É o principal Dessa lista Não sei como foi Que eu não deixei ele Primeiro Mas É porque enfim Eu já citei ele no outro vídeo Já então eu não queria Colocar ele como primeiro Mas enfim Makoto entra aqui na nossa lista De protas Que conseguiram chegar Aos finalmentes Falando outro Que maratonou pra caramba Esse lance Kaneki Ken De Tokyo Ghoul Nossa mano O Kaneki é meio Inesquecível né É o momento dele Porque assim O episódio É literalmente Um mega Fan service Para os fãs Tipo assim Não fan service Daquele estilo Sabe Sensual Tá ligado Mas fan service Tipo assim Todo mundo queria ver Tudo aquilo que aconteceu Naquele episódio Mano É com certeza Um dos meus episódios Favoritos De Tokyo Ghoul Tá RE Eu sei que tem muitas críticas Ao Tokyo Ghoul Porque ficou ruim A animação O roteiro ficou uma bosta É verdade Eu concordo Mas cara Pra mim Eu acho que eu dei nota 9 No My Name List Pra essa temporada Só por causa daquele episódio Acho que o episódio 7 Se eu não me engano É eu acho que é o 7 Cara Aquele episódio Foi sensacional O primeiro Teve ele lá Finalmente Com a Touka Por isso que ele está Nessa lista Se nosso canequinho Não, peraí Isso ficou meio zoado Nosso canequinho Nosso prota Chegou Finalmente com a Touka Depois daquela Mega indireta Que ela mandou pra ele Lá no café Se ele não fosse Pelo amor de Deus Canequinho Se eu der É um vacilo desse Cara Mas enfim Ele foi Tomou coragem Enrolou lá As coisas Foi um momento Bastante bonitinho Apesar de que no mangá Foi bem mais engraçado Eu fui lá dar uma lida Depois Quem quiser ver Como foi aquela cena No mangá É capítulo 125 Se eu não me engano Se eu estiver errado Eu coloquei na tela Qual é mesmo Mas enfim cara Com certeza o canequinho Merece estar nessa lista Merece estar nessa lista E no caso Voltando aqui A falar sobre o episódio Que eu disse pra vocês Pois é Ele faz isso No mesmo episódio A Touka já está grávida dele No mesmo episódio Eles se casam Nossa cara Basicamente Ele maratonou tudo Ele foi nos finalmentes Engravidou ela Vai ter um filho No caso é uma filha Que a gente descobriu lá no final E também Se casou Então o Kaneki Teve o episódio inteiro Da maratona do casamento 24 minutos Fazendo isso tudo E nossa cara Foi muito doido E por último aqui Cara Esse aqui vou deixar Só com menção honrosa Porque enfim Eu quero que vocês Muito queriam que eu falasse Sobre ele E também Porque ele é um protagonista Legal E seria interessante Mencionar ele aqui Tatsumi Akamegakio Vai ser dessa Perguntando Pô Mas Aquelas cenas Lá dele Com a Steph Ele meio que Será que ele ia Conseguir fazer alguma coisa Com alguém Eu sei Eu também ficava com essa dúvida Mas no mangá O autor fez Ele chegar no final mês Eu sei que a gente Considera mais aqui Os animes Mas como eu falei É só um extra Tá o Tatsumi Então acho que nem Vai importar muito Mas eu só quero colocar aqui Como fanservicezinho pra nós Que gostamos de Akamegakio Bom né O Tatsumi Acho que foi um momento Depois da Mine Ter se vingado Da Shelly Se eu não me lembro É que essa parte Eu não li no mangá Mas Obviamente aconteceu Alguma coisa Que lá no final Eles falam que a Mine Tá esperando o filho dele Então aconteceu Mas o que eu me lembro Se eu me recordo bem Foi lá no episódio No capítulo Por lá que ela derrotou A Serio Aí tem aquele momentinho lá Que ele leva ela nos braços E parece que depois disso Eles vão pra um lugar lá E eles dormem juntos Enfim Tatsumi Também entra aqui Na nossa lista No mangá né Porque no anime O que aquele cara Vacilou com a S.D.F Meu Deus do céu Você vê que no mangá Ele vacilou também Naquele momento com a S.D.F Mas não com a Mine Mas enfim Escolha dele Ele preferiu ficar com a garota Não mais legal Ela não é mais ruim Com certeza Mas também não é a melhor Quem viu a minha lista Do top waifus Já que é um lugar Que eu sabe Do que eu tô falando Mas enfim gente Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo bastante diferente Aqui do canal Eu acho que sim Talvez Mas é interessante Fazer essas listinhas Posso trazer mais listinhas E mais e mais Fazer mais reviews De alguns aninhos Aliás eu tô pensando Em trazer uma review Uma review bem interessante Enfim Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Quem vai se inscreve no canal Se inscreve no canal Se for novo E também ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos Valeu Tamo junto E fui Ah é Comenta aí embaixo também Se eu me esqueci de algum protagonista De citar algum protagonista Quem sabe eu faça uma parte 2 um dia E é isso aí galera Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau